Olá, sou Luana Carozzi, quero te desejar um bom dia, boa tarde e uma ótima noite. Quero agradecer a todos que estão comigo aqui desde o início do canal, gratidão que estão aqui comigo. Quero agradecer a todos que estão chegando também, gratidão. Eu quero também estar falando que eu vou mudar um pouco o canal. Eu tenho gravado mais conteúdo na igreja, mas eu quero também estar mudando um pouco. Eu vou gravar um pouco também do meu dia a dia, da minha rotina. Quero dar dicas de receita fácil, bolo, algum doce, alguma coisa. Quero também estar gravando dicas de limpeza, gravando faxina, gravando meu serviço, gravando lá com a minha família. Com a família do meu esposo, gravando passeios, viagens. Eu quero gravar um dia a dia de uma dona de casa, né? Porque eu passo muito isso, não sei se outras mulheres passam. Que mulheres de donas de casa, quando a gente fala assim, ah, é dona de casa. Parece que é uma coisa ruim. Porque existem mulheres que são dependentes, que eu acho maravilha isso, né? Uma coisa muito linda, maravilhosa. Ser independente, né? Mas também tem mulheres que decidem ser donas de casa. Não porque donas de casa é uma mulher depressiva, uma mulher sem coragem, sem motivação. Uma mulher que não tem força, é desanimada, não. Então, é isso que eu quero passar. Passar pras pessoas que mulheres que decidiram ser donas de casa, decidiram ser não porque são mulheres que não têm força, que não têm coragem. Mas eu quero passar pra vocês que mulheres que decidiram ser donas de casa são felizes por fazer essa escolha, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser mais participantes dos filhos no lar, dos filhos na escola, ser mais participantes na vida da família. E elas amam ser assim. Eu amo ser donas de casa. Porque eu tô mais presente com a minha família, eu tô mais... Eu cuido mais da minha casa porque é uma coisa que eu gosto, o cuidado da casa. Nós não temos filho, mas cremos que Deus ainda vai fazer um milagre na nossa vida. Então, eu queria estar mudando um pouco o canal. Eu quero trazer outros conteúdos pra vocês. Mas o foco é mostrar que donas de casa são felizes por decidirem cuidar do lar, da família, dos filhos. E que a gente também somos sonhadoras, somos felizes por estar o dia a dia no nosso lar. Eu quero quebrar esse trabu. Que mulher tem que ser dependente? Tem. Mas tem mulheres que amam cuidar do lar, da casa, da família. E eu quero passar isso pra vocês. Espero que eu possa ser a inspiração na vida de muitas mulheres. Então, eu vou estar trazendo muitos conteúdos diferentes. Costura, receita, faxina, dicas de limpeza, dicas de lar, dicas de plantas. Quero trazer todos os tipos de conteúdo. Quero trazer o meu dia, a minha rotina pra você. Bem, isso tudo aí é minha rotina. Quero agradecer, ser grato por Deus primeiramente. E grato por vocês estarem aqui comigo no meu dia a dia, na minha vida. E que sejam bem-vindos e que tenham um ótimo dia. Ah, lembrando, não vou deixar de estar passando momentos na igreja. Mas o foco vai ser mais sobre donas de casa. Quero mostrar pra vocês que donas de casa são felizes por decidirem cuidar da casa, da família e dos filhos. E é isso. Vou agora também lavar a minha louça. Lavar a louça. E tá muita louça pra lavar. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Nossa, que bagunça que é parceiro, né? Eu tô tentando fazer. A lá, a maju, ela tem mais coisa. É que não eu falo, a luz se enrola muito. Não é que a luz se enrola muito. Ela não é que tem eu no pé de uma coisa e vou. Ela fica com o outro. Não é que a chora do outro, deixa eu fazer as coisas que eu vou fazer, então. E a pessoa não tá no certo. E a mesma vai me pensar. Oi, nenê. Oi, Jão. E como que ficou aqui a sua casa agora? Hã? E como que ficou aqui a sua casa agora? Ah, ficou bom. É? O que você vai fazer aqui nesse quarto? Aí eu fiz o quarto do Jão. É? Tem que ser da luz? Tem que ser da luz? Aqui eu fiz o quarto do Jão. Aí eu vou pintar. Aí eu vou comprar umas... Sabe o que eu tava falando pra sua mãe? Na internet, tá vendendo agora, nenê? No shopping mesmo, no Mercado Livre. Vende papel de parede. Então, é... É mais barato do que você usar tinta. Aí você mede o tanto que vai aí. Pra você comprar os rolando depois. É. Aí você encapa essa parede aqui com... Com papel de parede de criança. Com papel de parede de criança, eu vou pegar o que eu vou pôr aqui. Aí eu vou... Aí nessa parte eu não vou pôr nada, porque aí vai ficar papel de parede. Aí eu... Ou eu pôr... Escolho pra pôr aqui. Aqui eles não gostam, mas eu compro... Eu pego e coloco os carrinhos. Não é... Naqueles negocinhos que tá pendurando ali. Pra chupar os carrinhos dele, pra... É. Que eu acho bonito. Aí o outro quarto ficou pra você e pro Luan? Ficou. Olha que bonitinho aí. Aí ficou com o seu quarto. Ficou. Aê, João. Ô, João. Aí ele chegou, ficou pra... Falou assim, ó, mas tem que ir embora. Porque, ó, eu... O filho do portinho da mulher dele, tava lá em casa. Eu não sei o que eu vou fazer lá. Você não mandou... Não falou que o pessoal tinha saído? Não joga? Não. A minha sacola é de trabalhar, bô? Trabalhava, né? Não trabalha mais. É nem como trabalhar. Olá! Olha, mãe. Já é. Vou falar uma coisa pra você, viu? Tem gente aí que se soubesse que ia ficar sem trabalhar. Tinha machucado antes. Bom, eu tô gravando aqui um pouco pra vocês. A minha mãe tá fazendo uma mudança. Porque a minha irmã tá vindo morar com ela aqui na casa. Então, minha mãe abriu mais cômodos. Minha sobrinha ficou lá no fundo. E minha irmã passou pra casa da frente junto com a minha mãe. Minha mãe fez uma mudança muito grande. Aqui, que era a cozinha dela. Ela fez de quarto pra ela. Tem até banheiro. Aí, ela abriu a parede. Fez uma casa só. Aí, tá morando a minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Aqui é o quarto que ficou com a minha sobrinha. Que era da minha mãe. Aqui ficou um quarto pra quando as pessoas vêm dormir. Banheiro. Minha mãe abriu essa parede. Que era fechada. E do outro lado morava a minha sobrinha. E aqui é a minha mãe. Minha mãe abriu pra morar todo mundo junto numa casa só. E aqui é a sala delas. Aqui ficou o quarto da minha irmã. O banheiro. E a cozinha delas. E ali fora outra cozinha. Pra caber todo mundo. E ali, meu esposo. Vai colocar uma pia aqui. Vai tirar do quarto que tá minha mãe. E vai apanhar aqui pra ficar a cozinha delas. E ficando muito bom. Você que tá assistindo, se inscreva no canal. Curte, compartilhe. Com seus amigos, com a família em grupo. E venha fazer parte do meu dia a dia. Minha rotina. Olha lá onde tá aquela cabecinha. Tomando um solzinho. Ei, Cacau. Ela ficou olhando de lá. Ela ficou tomando sol. Depois ou as poinha ficou amarelada, sabe? Aí eu tive que podar tudo. Aquele dia que a mãe falou pra você que eu tava podando. Sim. Ela ia te levar podando pra cuidar delas. Olha o próprio que você me deu ali, Luana. Tá formando um... Elas mudinhas lá, ó. Tá vendo? Aí eu pudei elas... Agora tá ficando guardada de novo. Tata, sabe essa ali? Hum? Ela transforma em pendente. Mas ela fica cheia, unida no sol. No sol? Essa daqui, ó. Aquela ali, né? Ela é pendente. Mas ela só nasce folha. Ela fica tudo unidinha no sol. A minha já tá lá pra você ver. Fala isso, mamãe. Eu vou lá e ponho ela pra lá e tira. Aí, na sombra, ela separa. Ela quase não tem folha. Aquelas ali, ó. E aquelas que dá aquelas florzonas amarelas, sabe? Uhum. Eu joguei a semente lá e aquelas florzonas amarelas. Aquela que eu peguei da sua, sua mambaia lá, eu cheguei em casa e cortei tudo, Tata. Deixei tudo no mesmo alinhado. Agora tá crescendo e fazendo aquelas bolinhas, assim, pra soltar mais folha. E sabe logo no outro, né? Essa daqui eu tenho que fazer também, ó. Tá velha? Aqui, ó. Olha lá. Tá formando. Que saudade da minha mãe, a dona Cida. Ó, tá vendo? Ela tá saindo, ela tá nascendo, ó. Lado contrário. Ah, isso aí... Eu tenho que renovar de novo. Sabe o que é, Tata? Essa parte aqui pega a claridade ali. É. Pega a claridade do sol. Então, ela tá coisando mais desse lado. E esse lado que fica na sombra total, ela quase não tá indo. Eu vi isso na internet, Tata. Que aí você... Por exemplo, aqui é só lugar. Então, você vai ter que ficar virando ela. É. Pra nascer por dia inteiro. Será? Pra nascer por dia inteiro. O quê? O quê? Tá duro? Tá duro eu trabalhar. Saudade da minha mãe. Saudade do quê? Saudade da sua mãe? Na minha mãe eu fiz saudade isso. A sua mãe te trazer isso? Não. Não, é que lá tem o pai dele que é preserido o pai, né? Aqui é só o C. Aqui é só o C. Aqui é pedrinha. Ai! Tio Luciano. Vamos lá, naquela comina. Ai, que bonitinho. O meu também tá desse jeito, Tata. Tá florindo. Uhum. O meu também tá ficando assim. Tá flor de maio que está lá, né? Uhum. Aquela ali também dá flor de uma flor roxa. Ela é bem miudinha, assim. Bem pequenininha aquela ali. De botão. Esse... De coisa. Esse daqui? É. Ela dá bem aqui no pé. Ela começa a formar umas flores no pé. Pé. Eu tenho uma outra muda dela. Tá ali. Mas é pequenininha, hein? Tem bastante. Aquela que tá com flor é aquela que eu te dei? É, aquela que você me deu. E essa daqui já é a minha mesmo, ó. Tá? É a minha mesmo. Que é a parte dessa. Essa aqui que você me deu. Eu já dei o que eu tô começando a dar de novo, ó. Que não é bonitinho. Eu vou começar na briga. Elas gostam de sol. É. Olha que lindo. Vai dar um botão diferente daquela lá. Da cor diferente essa aqui. Mas é, Tata. Tá. Tá chique, ué. Oi. Sua mãe tá querendo morder os outros sem dentes logo. Parece que você é uma vampira. Parece que você é uma vampira. Parece que você é uma vampira que querendo morder os outros sem dentes. Caramba. Potei a minha roseira. Por isso que eu sinto falta. É, porque parece que diminuiu o flor aqui. É, eu potei a minha roseira. Tira que eu dar a missão. Eu potei ela, Luana. Porque ela... O gato mexeu nela. É... Aí, o gato não pode mexer na roseira? Não. Não pode. Ele começa a presejar. As flores tá tão bonitas. Pergunta só pra mãe. Você vê que fingir que ficou. O gato mexeu. Faz igual cachorro quando mexe no portão. Ferrugem. Ferrugem é tudo. Ferrugem a roseira. O gato mexeu. Ficou? Ficou feio? Pergunta pra mãe. Ficou. 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 O barulho da cafeteira. Tchau. Essa cafeteira tá queimada. Ficou. No começo, né? Agora vamos partar de um pouco. Vamos pegar só. 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 Vamos pegar lá.